Estás a ver o que eu estou a ver Estás a ver, estás a perceber Estás a ouvir o que eu estou a dizer Estás a ouvir, estás a perceber Eu tenho visto tanta coisa nesse meu caminho Nessa nossa trilha que eu não ando sozinho Tenho visto tanta coisa, tanta cena Mais impactante do que qualquer filme de cinema Se milhares de filmes não traduzem nem reproduzem A amplitude do que eu tenho visto Não vou mentir pra mim mesmo acreditando Que uma música é capaz de expressar tudo isso Não vou mentir pra mim mesmo acreditando Mas eu preciso acreditar na comunicação Mas eu preciso acreditar na... Não há melhor antídoto pra solidão E é por isso que eu não fico satisfeito Em sentir o que eu sinto Se o que eu sinto fica só no meu peito Por mais que eu seja egoísta Aprendi a dividir as emoções e os seus efeitos Sei que o mundo é um novelo, uma só corrente Posso vê-lo por seus velos, elas transparentes Mudam cores e valores, mas tá tudo junto Por mais que eu saiba, eu ainda pergunto Estás a ver a vida como ela é Estás a ver a vida como tem que ser Estás a ver a vida como a gente quer Estás a ver a vida pra gente viver Só que a vida é feita Do pequenos lados Estás a ver a vida como a gente quer Mudam as línguas, mas todas têm Suas palavras carinhosas e os seus calões As orações e os deuses também variam Mas o alívio que eles trazem vem do mesmo lugar Mudam os olhos e tudo que eles olham Mas quando molham todos olham com o mesmo olhar Seja onde for, uma lágrima de dor Tem apenas um sabor e uma única aparência A palavra saudade só existe em português Mas nunca falta um nome se o assunto é ausência Solidão apavora, mas a nova amizade encoraja E é por isso que a gente viaja Procurando um reencontro, uma descoberta Que compense a nossa mais recente despedida Nosso peito muitas vezes aperta Nossa rota é incerta Mas o que não é incerto na vida Estás a ver a vida como ela é Estás a ver a vida como tem que ser Estás a ver a vida como a gente quer Estás a ver a vida pra gente viver A vida é feita de pequenos nadas Que a gente saboreia mas não dá valor Um pensamento, uma palavra, uma risada Uma noite enluarada ou um sol a se pôr Um bom dia, um boa tarde, um por favor Simpatia é quase amor Uma luz acendendo, uma barriga crescendo Uma criança nascendo, obrigado senhor Seja lá quem for o senhor Seja lá quem for a senhora A quem quiser me ouvir e a mim mesmo Preciso dizer tudo o que eu estou dizendo agora Preciso acreditar na comunicação Não há melhor antídoto pra solidão E é por isso que eu não fico satisfeito Em sentir o que eu sinto, se o que eu sinto fica só no meu peito Por mais que eu seja egoísta Aprendi a dividir minhas derrotas e minhas conquistas Nada disso me pertence É tudo temporário no tapete voador do calendário Já que temos forças pra somar e dividir Enquanto estivermos aqui Se me ouvires cantando, canta comigo Se me vires chorando, sorri Estás a ver a vida como ela é Estás a ver a vida como tem que ser Estás a ver a vida como a gente quer Estás a ver a vida pra gente viver Estás a ver a vida como ela é Estás a ver a vida como tem que ser Estás a ver a vida como a gente quer Estás a ver a vida pra gente viver Estás a ver a vida como a gente quer Estás a ver a vida como a gente quer